Não adianta nós dois ficarmos brigados Quando rolo pro lado da cama Tô de cara com o seu retrato Tudo começou porque eu cheguei às três da manhã Agora veja a tristeza que você me causou Me fazendo sofrer tantas juras de amor Pra quê? Desse jeito sai É melhor sair da minha vida Não vou voltar atrás Não vou mais me esmobrar Você acha que já me escuro demais Eu hei de ver você voltar atrás Desse jeito sai É melhor sair da minha vida Não vou voltar atrás Não vou mais me esmobrar Você acha que já me escuro demais Eu hei de ver você voltar atrás Não adianta Não adianta nós dois ficarmos brigados Quando rolo pro lado da cama Longe e cara com o seu retrato Tudo começou porque eu cheguei às seis da manhã Só um gelinho Agora veja a tristeza que você me causou Me fazendo sofrer tantas juras de amor Pra quê? Desse jeito sai É melhor sair da minha vida Não vou mais me esmobrar Você acha que já me escuro demais Eu hei de ver você voltar atrás Desse jeito sai É melhor sair da minha vida Não vou mais me esmobrar Você acha que já me escuro demais Eu hei de ver você voltar atrás Eu hei de ver você voltar atrás